Se for por amor, você pode voltar Pois nada mudou, ainda sem te amar Eu aqui estou, querendo me encontrar Mas falta você, na minha vida Falta luz em meu anoitecer Falta força pra eu caminhar Não consigo mais viver Quantas vezes eu te ouvi falar Aconteça o que acontecer Eu quero você Eu quero você A gente ainda se ama Eu quero você de novo Eu quero você de novo Aproveita Se for por amor, você pode voltar Pois nada mudou, ainda sem te amar Eu aqui estou, querendo me encontrar Mas falta você, na minha vida Falta luz em meu anoitecer Falta força pra eu caminhar Não consigo mais viver Não consigo mais viver Sem você Quantas vezes eu te ouvi falar Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Eu jamais vou te deixar Eu quero você de novo Te chamar De novo A gente Quero você de novo O meu coração Te chamar De 21 não Se amar Beleza Voltando atrás Nosso segundo disco Eu hoje acordei tão que sonho Por você não estar aqui E sei que esse mau tamanho Vai me destruir Porque foi querer a distância E tinha passado o caminho E fui duvidar da esperança Não quero ver Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver Então vem Pra viver Pra ficar Te querer Te amar Te amar Pra valer Pra valer Eu preciso te ver A vida não tem mais sentidos Nem valor pra mim Preciso encontrar meu caminho Bonito Tudo que perdi O que vai querer a distância E tinha passado o caminho E fui duvidar da esperança Não quero ver Vem, vem, vem Então vem Pra viver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver Então vem Então vem Pra viver Pra ficar E me lembra que é bom te querer Te querer Te amar Te amar Pra valer Pra valer Aí o disco ao vivo Fazer um pedido A Fernanda Ontem na janela Vi você passar E o meu desejo Não pude evitar Quando teu sorriso Parou pra me olhar A sua beleza Quem sabe Quem sabe cada vez eu te amo Quero você Quero você Tem coisas pra dizer Mil motivos pra esquecer Seu amor não foi igual Dizem as palavras de um poema Que amar Que amar é um dilema Me vejo em ti Quero ouvir São almas Rapaziada com a mão pra cima Aí Bonito Rapaziada A coreografia A festa A festa se acaba Tão doce Inocente Ao lado Dizem os nossos Senhores Adeus é do amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Uma pessoa também da comunidade Eu tive a honra de gravar essa música junto Deixe um beijo de adeus Como saudade Olha bem nos olhos meus Já não tem como chorar tanta maldade Tanta maldade E deixe um beijo de adeus Pelo menos pra ficar como saudade Como saudade Já não tem como chorar tanta maldade Tanta maldade Eu queria tanto Que você ficasse mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui E gostaria muito E você dissesse Não vou mais partir Não vou mais partir Não vou mais partir Bota no chão Quero ouvir Eu quero viver Eu quero viver Quero menos mais Uma vida com você Não vou mais partir Não vou mais partir Eu vou mais partir A felicidade é poder Quero te amar Quero te amar Quero te amar Então fica Então fica Então fica E não vou mais partir E não vou mais partir E matar o meu desejo, quando eu te vejo, vou passar É demais esse fogo sem fim, mata minha sede Seja a minha nascente, seja a minha mente Quero me deitar pra sempre Seja a minha sede, seja a minha nascente Seja a minha rede, quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor com você Fica nesse lado maior aí Eu acho que na outra vida eu já Meu querer, meu querer, meu querer E eternamente Eu acho que na outra vida eu já Te amava Por quê? É tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida Não é tudo Tudo é ter você Tudo é ter você Tudo é ter você Eternamente Obrigado, obrigado Ah, diz o que vai ser de nós Se essa paixão se perder Tudo vai sendo feroz Se o amor não sobreviver Ah, diz o que vai ser de nós Se essa paixão se perder Tudo vai sendo feroz Se o amor não sobreviver Nada vai nascer, nada vai florir Se a gente não se cultivar O que é viver em nós pode até morrer Se a gente não cultivar Só vale se bater na palma da mão Tá escrito Tá escrito É preciso É preciso Tá escrito Tá escrito Tá escrito Ó, diz o que vai ser de nós Se essa paixão se perder Tudo vai sendo feroz Tudo vai sendo feroz Se o amor não sobreviver Ah, diz o que vai ser de nós Se essa paixão se perder Se essa paixão se perder Tudo vai ser feroz Vai, cadê Se o amor não sobreviver Nada vai nascer, nada vai florir Se a gente não se cultivar O que é viver em nós pode até morrer É isso, rapaz Se a gente não quer me derrubar Chutinho Tá escrito Fala, rapaziada, no fundo da coreografia Obrigado, rapaziada Valeu, rapaziada Tá escrito Tá escrito É preciso Que a paz esteja sempre Tchururu 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 Beleza, beleza Dá som pra mim, mano Dá som pra mim, aí não tem jeito Aí, beleza Desde o princípio Esqueça amor Isso é pura vaidade Voltar pra quê? Me fazer infeliz outra vez Tá dando choque, rapaz? Esqueça amor A ferida do peito não sagra Nem fez de mim Um poeta sonhador Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sagra Nem fez de mim Sumiu o retorno O poeta sonhado Quem sabe pode vir juntinho Que sonhado vai trilhando as luas Poupando versos pra lua Sou o sol Sou o sol Que envia gato de desejos Sou vento Esqueça amor Esqueça amor Por um poeta sonhador Isso é pura vaidade Isso é pura vaidade Pode ser repique de anel pra mim, malandro Voltar pra mim, malandro Esqueça amor E fazer infeliz outra vez A aranha E fazer infeliz outra vez Que sonhado vai trilhar E fazer infeliz outra vez Que sonhado vai trilhar E fazer infeliz outra vez Era vaidade Era vaidade E o seu amor Não era amor A minha dor A minha dor Não era amor Era vaidade E o seu amor Não era amor Ricardinho, oi Deixa um som maior pra mim Primeiro ainda Cadê o repique de anel pra mim? Dá pra mandar um pianinho, vai Restou um pouquinho de amor Pra te ver junto a mim Só um sentimento sem dor Te amar não foi ruim As vezes eu tento Esquecer todo esse mal Mas os meus sentimentos É uma loucura fatal Hoje Te espero amanhã Para ver no divã Você sussumando A noite acabando Nossos copos a rolar Espalhando desejos Suor a nos molhar Lençóis azuis Seu facho de luz A penetrar No sol gemido O meu peito é bandido Querendo só paixão Se eu te amar novamente Não será em vão Não será em vão Não será em vão Minha mente Eu caí na lembrança O meu peito sem lança Sagrado por desamor E além do mais E além do mais Tudo aquilo que firmou Pra trás O meu peito é isso Dominou o meu ego Dominou o meu ego Dominou o meu ego Quem deu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Pois é Eu sempre tenho um mundo pra ver Você feliz Feliz, e eu, felicidade seu Fui até o mar, ô, muda, venguei Aprendi a remar, mas não te encontrei Transrotei um mar de lágrimas e saudades Meu bem querer, meu ser, quem sabe cada vez o dia Alguma força, que gosta, é o meu amor O sol pra te aquecer Alguma coisa, importante em sua vida O mar pra te banhar O sol pra te aquecer Eu seria tão feliz Minha mente avagar Eu caí na lembrança O meu peito sem lança Sagrado por desamor E além do mais, tudo aquilo que ficou pra trás Dominou meu ego É meu, minha paz É triste quando a gente faz de tudo Pois é, eu sempre dei o mundo pra ver Você feliz, e eu, felicidade seu Foi até o mar, como naveguei Aprendi a remar, mas não te encontrei Transbordei um mar de lágrimas e saudades Meu bem querer, meu ser, deixa eu ser Vamos cantar juntinho Alguma coisa Eu seria tão feliz se eu fosse o seu amor Moça, você conseguiu Você conseguiu virar minha cabeça Tudo que passei na vida Você quer que eu esqueça Todas as brigas, ciúmes, são coisas banais Todo orgulho do mundo foi pouco demais Vê se esquece essa angústia pra gente viver Vamos viver nosso mundo, só eu e você Esqueça as mágoas passadas, as dores da vida Pra que, compadre? Pra eu te chamar novamente de minha querida Moça, você conseguiu roubar a minha paz Por tudo que é mais sagrado, te amo demais Vem, amor! Vamos cantar! Vem, amor! Vem aqui no frio da cama No campo de chama A dor da saudade machuca quem ama Moça, por favor, devolva a minha paz Vem, amor, pra baixo do lençol Eu me senti no som Preciso de você neste lugar Vem aqui no frio da cama Vem aqui no frio da cama meu corpo te chama A dor da saudade machuca quem ama Moça, por favor, devolva a minha paz Aprendi e no jogo da vida sofrer Consertei os meus erros, sorri Foi mais que um aperto de mão A paixão, a paixão, me deixando a certeza Que só você me faz feliz Se quebrou, se quebrou Se quebrou a barreira do meu coração Calafrio, senti emoção Razão pra não mais te querer Nesse jogo quem ganha é o amor Você me faz falta O cartão que você recebeu Resume o sentimento Vai! Você é a paixão que tanto procurei no mundo Não me expulsi do seu coração Você pra mim é tudo Vem me dar o seu carinho Traz felicidade Esse amor é verdadeiro Mas que amizade Você Você é a paixão que tanto procurei no mundo Não me expulsi do seu coração Você pra mim é tudo Vem me dar o seu carinho Traz felicidade Esse amor é verdadeiro Mas que amizade Lá melhor, Ricardinho Falando um pouco agora das nossas origens Fundo de quintal, Zeca Pagodinho Jorge Aragão Se o tempo passou E eu não fui feliz Sei lá das razões Foi Deus que não quis Você me propôs E não foi capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou cicatriz Pois aquele amor Já tinha raiz profunda No coração Foi tão ruim Amar em vão Amor em vão Amor em vão Me deixe ir Adeus eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Parabéns pra você Vou tentar me enganar Me ferir por prazer No capricho vulgar Me querer por querer Pra depois se me é cara Decisão Abusar sem pensar Foi demais Pro meu corpo Quero ver juntinho Azar é seu Capulipo Se daqui Em sua vida For metade Por favor não vem me procurar O azar é seu O azar é seu O azar é seu Se daqui Em sua vida Por metade Poeta maior do samba Não pra quem lamentar Se o que aconteceu Era de cheirar Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Foi sem entender Que amor Não pode haver Sem compreensão A desunião Tem que aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Foi você Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o prato De quem é ruim assim Quem sabe essa barra Passando você vem assim Redimir Dos erros que o tanto insistiu Com o prazer Pra vingar-se de mim Mas diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Eu falei pra você Se precisa pode me procurar Lá balaia Lá balaia Lá balaia Lá balaia Por favor, não me olhe assim, se eu não for, vou viver só para mim. Bonito, Paulinho, estourou bonito. Aliás, se isso acontecer, tanto faz, já me fiz por merecer. Mas cuidado não vai se entregar, nosso caso não pode vazar. É tão bom te querer, sem saber, como vai terminar. Onde a lucidez se alinhar, pode deixar. Quando a solidão apertar, olhe pro lado, é, olhe pro lado. Estarei por... Arraia... 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 Valeu, rapaziada! Mostrar o disco novo. Vamos lá. O nome dessa música é... Eu quero um pouquinho. Bota ação pra gente, é meu pai. Um beijo na boca, quem é que não gosta? Ai, moleque. É uma coisa louca, se a gente se encosta, você me encanta, fazendo charminho. Agora não adianta, eu quero um pouquinho. Vai! Vem me dar um beijo avassalador, eu preciso do seu calor, quero você pra mim. E provar que estou bem apaixonado, um beijo de namorado. A certeza do amor sem fim, só um beijinho. Vai! Um beijo na boca, quem é que não gosta? É uma coisa louca, se a gente se encosta, você me encanta, fazendo charminho. Agora não adianta, eu quero um pouquinho. E prometo que sempre serei fiel, que vou te levar ao céu, de tanto sentir prazer. Meu amor para logo esse jogo duro, vem provar desse mel mais puro, que eu tenho pra você. Só um beijinho, um beijo na boca, quem é que não gosta? É uma coisa louca, se a gente se encosta, você me encanta, fazendo charminho. Agora não adianta, eu quero um pouquinho. Eu quero um pouquinho. Juro que serei fiel, vou te levar ao céu e ir pra sempre de mar. Eu quero um pouquinho. Fima aí, agora não adianta. Eu quero um pouquinho. Bate na palma da mão, pagode aí. Mais um samba, do nosso disco, Samba Raiz. Essa música é de Luizinha C.P. se agir pro cop. Sabe, já passou da hora, é que eu tinha medo, pode ser agora. Sabe, já não tem segredo. Pegue a chave do meu coração, entre sem demora. Reacendeu essa antiga paixão, quanta luz. E nos seus olhos o brilho do amor me seduz. Minha princesa de rara beleza, quero provar os seus lábios de mel. Meu amor, me leva ao céu, pois é, pra nunca mais chorar. É, pra nunca mais chorar. Em seus abraços eu refaço o meu viver. Volta correndo amor, te quero pra valer. É a volta por cima, coladinho de novo. Me chama de amor, me chama que eu vou. Que felicidade, era uma metade. Sem você do meu lado, hoje tudo é verdade. Nosso amor encantado, pois é, pra nunca mais chorar. É, pra nunca mais chorar. Lá, 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 lá. Vamos todo mundo junto, Ricardinho. Sabe, já passou da hora, é que eu tinha medo, pode ser agora. Sabe, já não tem segredo, pegue a chave do meu coração. Entre sem demora, reacendeu essa antiga paixão, quanta luz. E nos seus olhos o brilho do amor me seduz. Meia princesa de rara beleza, quero promar os seus lábios de meu, meu amor. Me leva ao céu, pois é, pra nunca mais chorar. É, pra nunca mais chorar. Em seus abraços eu refaço o meu viver. Volta correndo amor, te quero pra valer. É, volta por cima, boladinho de novo. Me chama de amor, me chama que eu vou. Que felicidade, era uma metade. Sem você do meu lado, hoje tudo é verdade. Nosso amor encantado, pois é, pra nunca mais chorar. É, pra nunca mais chorar. Pois é, pra nunca mais chorar. É, pra nunca mais chorar. Lá, lá iá, lá iá, lá iá. Lá, lá iá, lá iá, lá iá. Bate esse pandeiro, firme esse pagode aí na palma da mão. É lá no camarim, vou assinar pra todo mundo. Fica tranquilo. Procuro, não vejo, nem sonhos, desejo. Almoça, te quero, eu preciso do seu beijo. Seus olhos, sua boca, delícia, ai que coisa louca. Eu fico tão triste. Que pena você. Firma na palma da mão. Vem me dar um beijo. De amor, benzinho, tô morrendo de saudade desse teu calor. Eu te procuro, não te vejo, meu sonho te quer. Te procuro, não te vejo, meu sonho te quer. Vem me dar um beijo. Eu te procuro, não te vejo, meu sonho te quer. Quero preciso, preciso do seu beijo. Seus olhos, sua boca, delícia, ai que coisa louca. Eu fico tão triste. Que pena você. Que pena você. Firma na palma. Dois peixinhos. Nossa. Coisa linda, vamos junto. Fico louco de desejo pra te beijar. Sinto falta do seu jeito de me abraçar. Hoje quero seu carinho de gostinho coladinho. Chega de ficar sozinho, todo mundo juntinho. Vem juntinho. Quero te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. Fico louco de desejo pra te beijar. Sinto falta do seu jeito de me abraçar. Hoje quero seu carinho de gostinho coladinho. Chega de ficar sozinho no aquário dos peixinhos. Quero te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. Quero te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar, te amar. Uma mensagem a todos vocês, a todos sambistas, a todos pagodeiros, a todos sambeiros. Música Uma mensagem do nosso Musa. Música Deixa o coração, juntinho. Música Só assim não é banal. Vamos juntinho a primeira recadinha. Música 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 Agora o samba de verdade. Música Covadia, tudo bem contra o mal. Simpatia, simgodial. Música 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 De uma canção Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim Pra te esquecer Vamos juntinho Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim Mais uma vez Vamos juntinho Valeu, Bussu, pela poesia Obrigado Povadinha Mais uma música Vamos fazer um pedido do rapaz Vamos fazer Vamos fazer um pedido do rapaz Quem mandado tão sozinho Precisando de carinho Precisando de alguém Rolam pedras no caminho Tento mudar meu destino Sou racional, sou menino Nesse chão de pé de ganha Muita gente sofre e apanha Quando tenta se valorizar Mas nem sempre se consegue Dar as cartas que se pede com o mundo Pra poder jogar Vai Faço parte desse jogo Sorri, sorri Só não vem fazer comigo Se eu não fiz no milicê Vou pagar pra não sair Sorri, sorri Faço parte desse jogo Onde é possível eu chorar Onde é possível eu sorri Sorri, só não vem fazer comigo Sola do cavaco E o ricadinho Vou pagar pra não sair Sola esse bonito aí Basta com simplicidade, coração Beleza, rapaziada